Eu sou Bianca Fernandes, estou no terceiro ano de Educação Física do período noturno. Quando a gente entra realmente no curso, aqui no caso da Uneste de Bauru, a gente acaba tendo um repertório maior de atividade e uma visão mais ampla do que seria mesmo o profissional de Educação Física. Então a faculdade está sempre oferecendo projetos de extensão, projetos de pesquisa, que é o que eu faço atualmente, estágio, trabalho teórico prático, então a gente acaba tendo uma vivência que a gente não espera antes de entrar. E eu estou tendo muito prazer em estar participando do projeto de iniciação científica, que é uma valorização maior da Educação Física na área da saúde, que muitas pessoas não veem isso do lado de fora. Então é esse contato que a gente acaba tendo com pessoas, está sempre lidando com pessoas, mostrando o quanto a atividade física é benéfica ultimamente, comprovando com pesquisas. Então a gente estuda e ao mesmo tempo a gente passa esse benefício para a população, porque os projetos são sempre abertos para a comunidade. Eu acho isso bem interessante da Universidade mesmo, próprio daqui.